Olha irmão, soltei os dois, já mandei voltar Vamos lá então, vai 1, 2, 3, go Come on boy, come on girl, come on, come on, come on Olha irmão, olha o tropeio, só o osso Osso, pneu, bagunça e cachorro poeira Olha, eles vão em cima dela, olha Ela tá pra entrar no cio O que você quer aí, Ethan? Olha o mostrão, irmão Olha o mostrão, pai do filhote Sem brigar aí Olha lá, olha lá, eita rapaz O Stallone tá querendo catar ela Oxe, não tá no cio Ai, que amor, irmão 11 e-mails o cachorro, irmão Dia primeiro vai fazer, amanhã vai fazer 11 e-mails Olha o taradão, taradão Ih, tá no cio, irmão, mano Sorte que o Ita é baixo, o Ita não pega, mano Olha, isso aqui é 10 e mais velho que isso aqui Isso aqui é filho do Blase, irmão Tá nos Estados Unidos Olha o tamanho do cachorro Sabe que é forte, irmão? Que é duro, que agora... Ô, Ita, pode tirar Ó, duas Grace ou mile Olha, irmão A Grace não cruzou ainda Tem 10 e mais nova que a Charlize Charlize tá com cria Essa aqui é a minha doga argentina com canicorso Ui, meu Deus do céu Olha o tamanho do cachorro, irmão Essa aqui tem fora Ela tá arrepiando já de brava, ó Pode parar, irmão Grace Para, Grace Tá de brincadeira? Vamos, então Vamos, então 1, 2, 3, go Come on, boy Tô rouco, irmão Então foi lá pegar o osso deles, ó O que você tá achando eu, Ita? Achei o cara dos outros? Vou que pode, irmão Tava lá contra o cachorro O cachorro sabe, ó Ó o Ita Vai, vai, todo mundo pra lá Sobe aqui Aqui Aqui, papai Todo mundo Todo mundo aqui Aqui, papai Aqui, papai Aqui, papai Olha, irmão Olha quanto cachorro feio, irmão Você tá maluco New New Black Come on, boy Come on, girl Olha, só pescoço rasgado Olha o peitoral Ó, irmão Olha lá o taradão Ih, rapaz Vai apanhar aqui Eita, sem bater Quer subir nela, cara Irmão Tem que olhar Não tá no cio, não Olha lá Sai daí, taradão Cuida, então Olha lá Não gosto do Redzilla, irmão A Snake tá na frente ali também Bom, eu fiz um vídeo E volto a repetir Se essa cadela com dois anos Não pesar 70, 80 quilos Eu paro porque é a cachorro Já passou o cano em corso em tudo O do argentino Agora falta o cano em corso Olha, tá mudando a pelagem, irmão Olha o New Blackão Esse é produção minha, irmão A cadela que foi Pra ser amarela, irmão Olha lá, acho que ela tá entrando no cio mesmo Tá cheirando, ó Ai, então Se você estiver namorando com ela Eita, safado Eita, não alcança Loma One, two, three, go Come on, boy Come on, Gary Come on, come on Vamos pegar Vamos Aqui, aqui Oxe, oxe, oxe Oxe, oxe Oxe, oxe Olha, irmão Filacou Olha lá Venha Loma Come on, come on, come on Ah, vou pegar Venha, papai Venha, papai Peneuzinho, então Peneuzinho 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 Viu que briga, irmão Muito cachorro Morde a boca do outro Papai, briga Olha, a Grace Quer pegar Olha o tamanho dela Ei, ei Toma Ela vai provocar Cadê ela Olha a brincadeira, irmão Olha, irmão Um cano em corso Com pit monstro, irmão Eu pensei que ele ia ficar baixinho Pega o pneu, Grace Olha lá, mordendo Pega o pneu, irmão Olha a liga pros outros Pega o pneu Pega o pneuzinho Pega o pneuzinho, papai Pega Viu? Olha lá Olha que fogo, irmão Olha que fogo Eu só pego na garganta, irmão Olha lá, Ita Quer ver o que eu vou fazer Pra separar ela do Ita O Ita não pega Negue-se Pega o pneuzinho Pega o pneuzinho Olha, irmão Tem que pôr o pé, irmão Se você não pôr o pé, ela não quer Olha, irmão Surra a cadela Tá acontecendo aí Toma Cuida Ursh Ursh Ita Ursh 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 Aí, Ita Sai daí Se não Ursh 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 Ih, afinal, pela anil Olha que vem a cata na cabeça Olha, mano Derruba, irmão Tem uma saúde, cara Canecorce, filho Dogo Argentino Maior mordida Em um fôlego incomparável A pata dela O peito dela O focinho dela É de Dogo Argentino Ponta do rabo branca Arrependi de vender o irmão dela, irmão Agora que ela tá abrindo, hein Fazer feia O ano e... Ela é dia 26 de abril, irmão Abril Maio, junho Junho, ela faz o ano e três 26 de julho Ela fez, né O ano e três Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Pega fogo Pula que nem um Parece que tem bola no pé, irmão Olha Loma E Opa Brincadeira estúpida, mano Ela corta Essa brincadeira dela aí, ó Olha aí, o Stallone Que espetáculo, cara Tem já uma foto esse cachorro Lone Ó Subir ninguém Agora quer subir em todo mundo Né, Nil? Cadê o pretão? Ó O Stallone passou ele, irmão Passou ele de tamanho Até ele cumprimento, ó Ele é mais finão, entendeu? O Nil já é mais musculoso Já é mais desenhar, irmão É produção minha O pai dele é Lila Que só mandou outro Black Loma Cuida Eita Deixa eu ver como tá A princípida Vem, Loma Stay Aqui Stay Sit Loma Viu que minha roupa Tá com um cheiro diferente, irmão Loma Aqui Vai Senta aí Senta aí Vem aqui Senta aqui, pai Vamos Senta aí Ah, vai tirar a roupa agora, não Vem, pai Stay Sit Que, Carol Que, Carol Muito bem Dá benção Dá benção, papai Ó, irmão Que belezinha A outra Dá benção Ah, ah, ah Um beijo, beijo, beijo Muito bem, beijo Beijo, beijo, beijo Benção, papai Dá benção, papai Muito bem Toma, então Oxi, oxi Vamos pegar Vamos pegar Pega o rosto da loma Pega o rosto da loma Ah, pega o rosto da loma Pega o rosto da loma Não tá deixada O que que eles estão com as neitas? Monstrão Cadê o monstrão do pai? Ah Cuida Cuida Ursh Ursh Olha lá Vai no osso do outro Que beijo, ó Sem brigar, hein Olha o tamanho desse cachorro, irmão Olha perto do Ita, irmão Olha Olha a qualidade Olha a genética, cara Olha lá o Ita Vai marcar o Teitor Vamos ver se ele vai marcar já Vamos lá Cadê a preta do pai? Nossa Só baba que voa Cadê a baba? E, ô Esse não tá no cio, não Tá maluco? O bicho quer namorar, pai Que cheira Cadê ela, ó Vai tomar mordida já, querê? Ih, que... Olha lá, olha lá Que linda O que que você quer subir lá no mar? Ah Ah Eu Começar o fogo Olha lá Cadê, irmão? Se eu ficar perto, derruba aí, ó Tome Se eu é foda, irmão Se eu é foda Ela não entrou no segundo tio ainda Olha aí Perto de jogo Derrubou Muito legal, irmão Ai, meu Deus Não deixa eu vir aqui com ele, viu? Chegando pra Ita Ei Fica vendo Você é uma coisa, irmão Conhecei ele Falei Ê, ê, ê Ethan Yoklahoma Canil Agora Vai Ó, irmão Muito bem Acabou a folia, né? Canil Falei, Loma Tá com fogo, irmão Tá com fogo no preguito Loma Ethan One, two, three Go Come on, boy Come on, girl Come on, come on, come on Vamos, Nil Vamos, Nil Pera aí, então Vamos Olha lá, vamos, Ethan Ethan Vamos Vamos, então Vem, Loma Toma, toma, toma Ó, pegou Vai, Canil, agora os dois Agora Dá dó, né? Fazer isso, irmão Mas só mostrando pra você ver Obediência Ah, se ele não tivesse controle aqui, ó Uma hora começa a brincadeira Não vai gostar, irmão Aí já viu, né? Ó, irmão Olha que coisa linda, irmão Olha Só os monstros Só os monstros A Charlize fica chorando É, Gris Quer pneu, Gris? Tem um pneuzinho Então, pega pneuzinho Quer pneuzinho Tem um pneuzinho Um de outro, vem, irmão Vai ser briga, ó Sai daí, Nil Se não Vai, putz Acabou, todo mundo Ah Canil agora Vai Vai, então Canil Tamo junto É isso aí, mano Do meu sorriso E todos Monstro, monstro Tem que esperar Os acatar, irmão Já eram Vocês que acharam alguma, hein? Tem uns aqui Tendo via inteira Não é cozido, irmão Esses cortados É pré-cozido, ó Aí não junta a mosca, né, Nil? Olha a cara Descachouro Brincar Olha a brincadeira, irmão Olha a pata Descachouro, irmão Dá a pata, papai Dá a pata, papai Meu irmão é grande, irmão Meu irmão é grande, bicho Ai Que belezinha Descente de boidão Olha o pai, viu? Todo ralado Tudo babado E o outro Dá a pata, papai Dá a pata Olha, irmão Você tá maluco, cara Onze meses, né, garotada, hein? Ele tá na terra Parece um estatuto Olha lá, espiando Vai, canil Todo mundo Vamos Chega Tamo junto, galera É nóis Que heróis